É, movimentos de sequência de movimentos, né, de saltos e equilíbrio. É, também na ginástica feminina que a gente chama do calcanhar daquilo. É, o que é o cavalo com alças pro masculino. Vamos acompanhá-la. Boa sorte pra Rebeca Menizes. Essa é a Rebeca Menizes. Começou muito bem, tá executando a série com muita firmeza. Tem toda uma parte artística que tem que ser mantida. Ela tem que manter uma coreografia durante a série. Não pode ficar interrompendo a série, né. Ela tem que mostrar toda a delicadeza e concentração nos movimentos e ainda executá-los com perfeição. Evitando o máximo de desequilíbrio possível. Como em todos os aparelhos, no masculino e no feminino, o atleta é obrigado a fazer alguns elementos, né. Então, a composição da série é feita com exigências, né. Então, ele cumpre as exigências pra tentar chegar na maior nota possível da nota de dificuldade. Essa nota, ela é somada e fica à parte. Então, você fica com a sua nota de dificuldade e aí você tem uma nota 10, que é a nota de execução. Que essa é... você vai diminuindo conforme vai cometendo falhas. E aí, ao final, você soma essas duas notas e tem a sua nota final. Então, cada movimento que tem desequilíbrio ou tem alguma falha, eles vão descontando. De um décimo, três décimos, meio ponto, até um ponto com uma queda. E ela finaliza muito bem a sua série. Cravou a saída a ginasta do...